Meu nome é Alexandre, esse aqui é um canal que fala sobre macetes de oficina e eu estou trazendo esse tema que é ressonância e eu estou tentando trazer o tema que vai fazer o seguinte eu quero comparar ressonância ao orgasmo agora que lascou, o Alexandre falando de oficina vai falar sobre orgasmo o que tem a ver as coisas com as calças, com as calcinhas mas tem tudo a ver então vamos tentar entender o link que eu vou tentar fazer entre ressonância e orgasmo e se você assistir esse vídeo até o final, você vai provavelmente se transformar no melhor bom de cama que existe se você lembrar do assunto na hora então é o seguinte em física a gente costuma falar o seguinte todo o corpo, tudo, isso aqui, o meu corpo, qualquer coisa qualquer coisa tem uma frequência natural de vibração e o que é frequência natural de vibração? por exemplo, você já deve ter visto aquele chifrinho que os músicos usam ele bate assim e bota no ouvido que chama diapasão o diapasão é um chifrinho feito de aço inox que ele é feito de um tamanho, de um formato, de uma espessura para vibrar em 440 hertz 440 hertz é a frequência do lar então o diapasão vibra em 440 hertz quando ele faz aquele barulhinho que ele bota no ouvido e escuta ele está entendendo que aquilo ali é o lar aí ele vai no violão, por exemplo toca a corda lá não sei como é que faz para tocar no violão mas eu sei que tem uma corda lá ele vai e toca a corda lá e chega o diapasão perto se o diapasão vibrar é porque ele conseguiu chegar na frequência do lar nos 440 hertz então a gente diz que uma coisa, um sistema físico entrou em ressonância quando ele consegue absorver energia a partir de uma excitação externa excitação você já viu que eu vou chegar lá no assunto que eu me propus então o que acontece o violão tocou a frequência lá o diapasão vibra em lar 440 hertz um tocou 440 hertz o outro vibra em 440 hertz e houve então ressonância entre os dois sistemas então ressonância é isso quando alguma coisa consegue vibrar na tua frequência você vibra também em eletrônica existe um outro conceito de ressonância e o exemplo mais clássico para isso daí são os rádios sintonizando as estações os rádios pelo menos antigamente tinham um dialzinho que você rodava e você botava na estação A, B ou C quando você rodava aquilo ali tinha um capacitor variável que mexia na capacitância daquele circuito de sintonia e quando o circuito entrava em ressonância ou seja, na hora que ele sintonizava a frequência de uma estação a resistência daquele circuito era mínima então em eletrônica o conceito de ressonância é quando você consegue chegar a um ponto onde a resistência é mínima e o exemplo disso daí é aquele exemplo do chicote quando você pega o chicote e dá uma batida o chicote se você olhar em câmera lenta ele vai vibrando, 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 vibrando lá na pontinha dele ele entra em ressonância quando ele entra em ressonância ele aí dá uma lambada porque ali não existe mais resistência então a quantidade de energia é tão grande e a resistência é tão pequena que ele faz aquele barulho então o circuito eletrônico mostra os circuitos ressonantes em eletrônica mostra que a ressonância acontece quando a ressonância acontece a resistência é mínima você não tem resistência e eu estou quase chegando no ponto G do nosso tema outros dois exemplos muito interessantes sobre o poder da ressonância é a ponte Tacoma em Washington lá nos Estados Unidos que em 1940 por causa de um vento de 70 km por hora que não é um vento muito forte entrou em ressonância e é muito impressionante ver o vídeo da ponte balançando para um lado e para o outro por causa do vento o vento foi constante foi fazendo ela oscilar e aquela oscilação foi fazendo a ponte balançar até ela entrar na frequência de ressonância dela e ela caiu fim de papo a resistência chegou a zero e ela se desfez outro exemplo é o cantor que consegue com um grito fazer uma taça de cristal quebrar e isso daí tem gente que acha que isso é mentira mas não é não isso acontece o cara tem potência na voz a voz dele a frequência da voz é muito perto da frequência de ressonância da taça ele vai oscilando a frequência da voz no grito e tem uma hora que a frequência fica igual a frequência da taça e aí naquela hora ele consegue passar a energia da voz dele para a taça e ela oscila e oscila tanto a resistência cai a zero e ela quebra e quebra mesmo agora a gente já pode entrar no tema do vídeo a gente já aprendeu a gente já aprendeu os sistemas ressonantes são sistemas onde você consegue passar energia externa para um outro corpo que vibre na tua frequência a gente também já aprendeu que todo corpo vibra com uma determinada frequência exemplo disso é o forno de micro-ondas por exemplo a água tem a frequência de de vibração de 2.45 gigahertz então o que que acontece quando você liga o forno de micro-ondas por que que ele esquenta as coisas por que que ele esquenta só o que tem água não esquenta o prato esquenta só o que tem dentro o que tem água porque a água vibra naquela frequência o prato não vibra naquela frequência então o forno de micro-ondas gera uma frequência de 4 de 2.45 gigahertz e a água vibra e vibrando esquenta então a gente aprendeu que é é a ressonância é uma coisa que consegue transmitir transmitir é um determinado trabalho dependendo da frequência que o outro vibre de um corpo para o outro sem contato praticamente também aprendemos que cada corpo tem sua frequência natural de vibração e aprendemos também que no ponto de de ressonância a resistência é mínima não existe como controlar não existe resistência aí a gente parte para o assunto sexo é uma questão ou seja orgasmo é uma questão de sexo é para que se tenha orgasmo precisa existir é é contato da pessoa com ela mesma de uma pessoa com a outra não importa a questão é o seguinte você precisa chegar a uma frequência de ressonância onde a resistência seja mínima então a questão é o seguinte para você conseguir chegar é a um orgasmo usando lembrando que existe ressonância é você tentar sintonizar a frequência da pessoa com quem você está fazendo aquele aquele momento aquele sexo se for você com você mesmo se for você com a tua parceira ou com teu parceiro a questão é você precisa aprender qual é a frequência de ressonância da pessoa se você consegue aprender qual é a frequência de ressonância você vai buscando aquela frequência os dois vão buscando aquela frequência na maioria das vezes você está vibrando nessa frequência e a outra vibrando numa frequência bem mais baixa aí você vai tem que haver percepção e por isso que o sexo sozinho ele é muito mais rápido do que o sexo a dois porque você já sabe qual é a frequência que você vibra então você tem mais capacidade de chegar rápido àquela frequência mas não impede que você consiga perceber a frequência de uma outra pessoa burro é aquele que fica vendo filme de sacanagem e fica vendo aqueles caras vuc 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 e pensando que aquilo ali gera algum prazer então só existe orgasmo quando existe ressonância e para que haja ressonância os dois tem que vibrar na mesma frequência então por que que os dois precisam vibrar na mesma frequência para que a resistência seja zero se a resistência se vibrar na mesma frequência não adianta fechar as pernas não adianta gritar não adianta puxar não adianta nada vai entrar em ressonância se entrar em ressonância vai haver orgasmo eu espero que vocês não tenham me entendido mal nesse assunto mas orgasmo tem tudo a ver com ressonância se você aprender bem sobre o assunto você vai ser a melhor pessoa o maior bom de cama que existe e é isso aí se você gosta desses assuntos de sacanagem e assuntos de oficina se inscreve aí no canal que eu vou estar sempre tentando trazer alguma novidade alguma coisa interessante inteligente para você aprender um abraço para todo mundo desculpa que eu causei algum impacto fiquem com Deus e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo O que é isso?